Vou gravar pra vocês aqui a música Estrela Exalta Samba Pedido de um seguidor de meio exalto, tá legal? Vou dar uma dica aqui que eu vou botar bem simplificada pra galera que a música é tocada em Ré maior Vou dar uma dica pra vocês aqui muito fácil Mas cantar ainda só o refrão, certo? Estrela, ilumina meu céu Me tira desse medo Ré com sétima Não faz nenhum Ré com sétima, fica no C, a baila é direto pra Sol Estrela, nossa felicidade Quer reinar de verdade Não quer viver, só a frente Aí depois daqui, aí tem a introdução É claro que na roda de Samba não vai ter a introdução Então daqui do C, você chama o Lá com sétima Aí começa Meu mundo vai ficar Entendeu? É só isso que é importante A gente vai fazer o refrão começando aqui no Sol Estrela, ilumina meu céu Me tira desse mel Adoço o meu viver Aí de novo Estrela, nossa felicidade Quer reinar de verdade Não quer viver, não quer nos ver sofrer Aí esse menor aí chama o Lá com sétima Para começar Meu mundo vai ficar Essa é a dica importante O resto da música é toda por aqui Entendeu? Você vai sempre começar assim Essa é a dica importante Para começar a música Tocar a música Aí o resto da música é tudo por aqui Ré, Sol Importante Eu vou fazer esse Sol aqui Na hora que eu estiver tocando Eu vou colocar o som Eu vou fazer esse Sol Esse Sol é com sétima aumentada Se você sentir dificuldade Galera que está começando aí Pode fazer o Sol normal Esse Sol que é na terceira casa Todo mundo conhece A mesma coisa o Fá Eu vou usar esse Fá aqui Quando eu estiver tocando Você que não consegue Pode fazer esse Fá Só essa é a dica Aí depois vai ter esse Si Vou fazer assim É Si menor com a quinta Com a sétima e a quinta menor E tem o Mi com sétima Faço estenido com sétima Tudo que rola na música Tá legal? Aí vai entrar o Lá com sétima aqui Pode ser o Lá assim Entendeu? Tudo é o que rola na música Só estou mostrando os acordes Para vocês Vai entrar o Uma hora vai entrar o Sol menor Eu posso fazer esse Sol aqui Você pode estranhar É a mesma coisa que isso aqui Porque na hora que eu estou tocando Vai na emoção Então eu posso fazer o Sol menor com sétima Mas você pode fazer o Sol menor normal Estou mostrando só os acordes Tá legal? O Ré com sétima eu posso fazer assim Isso aqui é Ré com sétima Tá bom? É a mesma coisa que isso aqui Mostrando os acordes que eu posso Vê a fazer Na hora que eu estiver tocando a música Tá bom? E a música é tudo por aqui Eu estou mostrando para vocês os acordes Ré, Sol Faço estenido com sétima Vocês vão ver na hora que a música estiver rolando Então vai rolar agora Pedido de um aluno Então vamos que vamos Estrela 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 E o caminho do mundo é por nessa hora que eu faço a nossa nossa Para mim de certeza, a voz foi no caminho que eu aprendi a amar A sua vez com beijão só, a nossa gente é por mim A procura de um vento para a vida de mim, que descante a nossa voa Eu sei que já cantou, é o Senhor e a minha Que nega e com a dor, eu quero te lembrar Eu não me engano, eu não me engano E te engano, eu quero te ver Eu vou te ver, eu quero te ver Eu vou te ver, eu quero te ver Eu quero te ver, eu quero te ver A gente vai se sentir, a nossa felicidade é a liberdade, a nossa felicidade é a liberdade, a nossa felicidade é a liberdade. O que é isso? 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 O que é isso?